Estamos aqui para falar sobre uma notícia bem surpreendente. Hoje, às 4 horas da tarde, aparece o robô gigante que quase destruiu a cidade de São Paulo. Nós vamos ligar pelo Eric, que está ao vivo em São Paulo, explicando o apocalipse ao vivo. Então, hoje, às 4 horas da tarde, aparece o robô gigante em São Paulo. Isso aconteceu hoje mesmo e as pessoas ficaram com muito medo e tiveram que sair em suas casas imediatamente. E outra coisa para quem está em casa ainda. Saiu de casa imediatamente? Vai que o robô pode destruir em suas casas? Eita! O que é isso? Não, peraí! Não!